Luan e Dorival, os campeões do forró Oh Mariana, diz que me ama Já vou te esquecer Do YouTube, o Moral de Paratinga, Bahia Você foi embora e nem me falou Que tudo acabou O dia amanheceu tão lindo, então de repente Você foi embora sem despedir da gente Mariana, eu te amo e lembro dos seus pais Que sempre já me dizia que você não volta mais Quando lembro de você, eu pensei desistir Oh Mariana, sua vida volta pra mim Oh Mariana, diz que me ama Já vou te esquecer Você foi embora e nem me falou E tudo acabou Oh Paixão do volume 3 Alô meu amigo Robson Lopes Do bom Jesus do toca jeans Não deixa as Mariana fugindo, é meu patrão Pisa que vem, pisa que vai O dia amanheceu tão lindo, então de repente Você foi embora sem despedir da gente Mariana, eu te amo e lembro dos seus pais Que sempre já me dizia que você não volta mais Quando lembro de você, eu pensei desistir Oh Mariana, sua vida volta pra mim Oh Mariana, diz que me ama Não vou te esquecer Não vou te esquecer Você foi embora e nem me falou E tudo acabou Oh Mariana, diz que me ama Não vou te esquecer Você foi embora e nem me falou E tudo acabou O interfone toca Eu corro e abro a porta Ela me olha E logo arrependida Ela olhou pra mim E me fez sorrir Luan e Dorival Os campeões do forró Bora balançar Mais sucesso no verde Luan e Dorival Os campeões do forró Pisa que vem Pisa que vai Alô, amigos, produções Abra as caras Estou aqui sozinho pensando em você Já não aguento mais Eu quero te ver Mas o vaqueiro me falou Pra mim não voltar Porque você não vai me realizar Quando acorda e cedo o interfone toca Eu coloco e vou abrir a porta Mas não é possível É você que eu quero amar Simbora assim, ó Todo mundo O interfone toca Eu corro e abro a porta Ela me olha E logo arrependida Ela rolou pra mim E me fez sorrir E esse é pra tocar em todos os paredes Onde sou, hein? Abre o porta, mas deixa meu CD tocar, garoto Alô, meu amigo Antônio Lopes É uma parecida de Goiânia Da Rádio Lopes Valeu o sucesso, hein? Estou aqui sozinho pensando em você Já não aguento mais Eu quero te ver Mas o vaqueiro me falou Pra mim não voltar Porque você não vai me realizar Quando acorda e cedo o interfone toca Eu coloco e vou abrir a porta Mas o vaqueiro me falou Pra mim não voltar Mas não é possível É você que eu quero amar O interfone toca Eu corro e abro a porta Ela me olha E logo arrependida Ela rolou pra mim E me fez sorrir O interfone toca Eu corro e abro a porta Ela me olha E logo arrependida Ela rolou pra mim E me fez sorrir Eu vou beber em casa Eu não bebo na rua Eu vou pagar o preço Mas a culpa é sua É por causa do tela Que estou bebendo pinga na rua Eu compro meu carote Já levo pra casa Eu toco meu botão E vou bater no pau Com ela do meu lado Eu tô bebendo pinga Até de madrugada Luan e Toribá Luan e Toribá Os campeões do forró Alô meu amigo Nelton Machado Em Trindade Goiás Da NF Composições Um abraço garoto Já paguei Tudo que estava devendo Bem nos bares Estou bebendo Para não cobrar fiado O povo estava só na anotação Meu nome ficava em vão Nos cadernos do boteco Eu já parei com isso de uma vez Hoje não sou mais freguês Já parei com esse treco Eu vou beber em casa Eu não bebo na rua Eu vou pagar o preço Mas a culpa é sua É por causa do tela Que estou bebendo pinga na rua Eu compro meu carote Já levo pra casa Eu toco meu modão E vou bater no pau Com ela do meu lado Eu vou bebendo pinga Até de madrugada E na guitarrinha Pedro Henrique Lá do Migos Produções é Beto Já paguei Tudo que estava devendo Bem nos bares Estou bebendo Para não cobrar fiado O povo estava só na anotação Meu nome ficava em vão Nos cadernos do boteco Eu já parei com isso de uma vez Hoje não sou mais freguês Já parei com esse treco Eu vou beber em casa Eu não bebo na rua Eu vou pagar o preço Mas a culpa é sua É por causa do tela Que estou bebendo pinga na rua Eu compro meu carote Já levo pra casa Eu toco meu modão E vou bater no pau Com ela do meu lado Eu vou bebendo pinga Até de madrugada Eu vou beber em casa Eu não bebo na rua Eu vou pagar o preço Mas a culpa é sua É por causa do tela Que estou bebendo pinga na rua Eu compro meu carote Já levo pra casa Eu toco meu modão E vou bater no pau Com ela do meu lado Eu estou bebendo pinga Até de madrugada Luan e Torival Os campeões do forró Alô Top Alô Top É Raios Top Até parece um menino Quando a outra Quando a outra me dá um abraço Não me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Eu fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Estou indo embora Um abraço Um abraço Tem alguém A me esperar O que eu não tenho Em casa Em casa Ai eu encontro Em outros braços Até parece um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor Em casa Vai se agitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Eu fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Estou indo embora Um abraço Tem alguém A me esperar Lua e Dorival Os campeões do forró Oh, paixão Essa é boa demais, hein Lua e Dorival Vivo Viva a lua Viva a lua Viva a cantar Viva a cantar Viva a Dorival Silva Ela me falou Ela me falou Que ia me ligar O celular não chama mais Eu não vou correr atrás Jamais A som de ponto Eu estou arrependido Ela não me dava bola Medo o tempo da escola Não vou correr atrás Aí, garçom Traz uma cachaça Um copo de cerveja Hoje estou aqui sentado Nessa mesa Eu vou chorar por ela Por você Por você E aí, garçom Traz uma cachaça Um copo de cerveja Hoje estou aqui sentado Nessa mesa Eu vou chorar por ela Por você Por você Eu vou chorar por ela Ela me falou Teria me ligar O celular não chama mais Eu não vou correr atrás Jamais A som de ponto Um calço Eu estou arrependido Ela não me dava bola Desde o tempo da escola Não vou correr atrás Aí, garçom Traz uma cachaça Um copo de cerveja Hoje estou aqui sentado Nessa mesa Eu vou chorar por ela Por você Por você Aí, garçom Traz uma cachaça Um copo de cerveja Hoje estou aqui sentado Nessa mesa Eu vou chorar por ela Por você Por você Ei, ei, ei Amigo, eu parei meu carro na porta de um bar Mas se a polícia chegar, eu tô caindo fora Eu tô caindo fora, é lógico que eu não vou embora Só foi jogar aliança fora, porque homem não chora Luan e Toribau, os campeões do porral Eu já vi homem chorando, mas nosso guitarrista gosta de chorar É verdade Luan Alô meu brother, Maurício Avedo da Rádio Nacional Aquele abraço, hein garoto Toca nóis aí, toca nóis aí Amigo, pega essa cadeira e vamos conversar Essa mulher, uma dança, me faz chorar É por isso que eu vim aqui te consolar É pra você sair e desabafar É por isso que eu vim aqui te consolar É pra você sair e desabafar Amigo, não foi assim como eu pensei Essa mulher malandra me traiu outra vez Só porque eu só vivia na porta de um bar Querem nos tomar uma pra poder descansar Quando eu cheguei em casa ela não tava lá Amigo, eu parei meu carro na porta de um bar Vai ser a polícia chegar Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora É lógico que eu não vou embora É lógico que eu não vou embora Só porque eu vou me não chorar Amigo, eu parei meu carro na porta de um bar Vai ser a polícia chegar Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora É lógico que eu não vou embora Só porque eu não vou embora Só porque eu não vou embora Amigo, pega essa cadeira e vamos conversar Essa mulher malanda, mas me faz chorar É por isso que eu vim aqui te consolar É pra você sair e desabafar É por isso que eu vim aqui te consolar É pra você sair e desabafar Amigo, não foi assim como eu pensei Essa mulher malandra me traiu outra vez Só porque eu só vivia na porta de um bar Querendo tomar uma pra poder descansar Quando eu cheguei em casa ela não tava lá Amigo, eu parei meu carro na porta de um bar Mas se a polícia chegar, eu tô caindo fora Eu tô caindo fora É lógico que eu não vou embora Só vou jogar aliança fora Porque o homem não chora Amigo, eu parei meu carro na porta de um bar Mas se a polícia chegar, eu tô caindo fora Eu tô caindo fora É lógico que eu não vou embora Só vou jogar aliança fora Porque o homem não chora Lua e Toribá, os campeões do forró Tchê, 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 tchê Se Oxe, items do forró A roupa eemer É só playmore, em Oh, playmore Quando chego no salão, com o violão na mão Tô chegando agitando, todo mundo sonhando, não para não Mas hoje vou falar pra tu, que hoje vai agitar Quem tá chegando aí, hoje é o seu, bora lá Todo mundo sonhando, todo mundo não para de dançar Os dias tá dançando pra ir pra cá, o telefone toca tecraria O salão não tranta, os dias tá só reclamando Mas de quem tá sabendo que ele tá agarrando, a mulher do Paulo que não vai entrar A Paula está lá fora, a Paula está duro, tá caindo fora Até o segurança mudou ele fora, o que tiverá porque o Paulo é dora O Paulo está lá fora, a Paula está duro, tá caindo fora Até o segurança mudou ele fora, o que tiverá porque o Paulo é dora Quando chego no salão, com o violão na mão Tô chegando agitando, todo mundo sonhando, não para não Mas hoje vou falar pra tu, que hoje vai agitar Quem tá chegando aí, hoje é o seu, bora lá Todo mundo sonhando, sonhando, não para de dançar Os dias tá dançando pra ir pra cá, o telefone toca tecraria O salão não tranta, os dias tá só reclamando Mas de quem tá sabendo que ele tá agarrando, a mulher do Paulo que não vai entrar A Paula está lá fora, a Paula está duro, tá caindo fora Até o segurança mudou ele fora, o que tiverá porque o Paulo é dora A Paula está lá fora, a Paula está duro, tá caindo fora Até o segurança mudou ele fora, o que tiverá porque o Paulo é dora Cê bora, cê bora, cê bora, e dos tegrados, Luan Ô, paixão Galera apaixonada e escuta essa pancada Luan e Dorival tá chegando na balada Galera tá dançando a mulherada, requebrando Teclado só bater no guitarra e tá solando Galera apaixonada e escuta essa pancada Luan e Dorival tão chegando na balada A galera tá dançando a mulherada, requebrando Teclado só bater no guitarra e tá solando Guitarra e tá tocando a mulherada, eu tô gritando Pode crer, mano, que nós tamo agitando Teclado tá solando a mulherada, eu tô gritando Arroz, teclado, mano, tamo chegando Luan e Dorival, os campeões vão borrar Filhos tecrados, Luan, filha de guitarra, Peter Hick Galera apaixonada, escuta essa pancada Luan e Dorival, tá chegando na palada Galera tá dançando a mulherada, requebrando Teclado só batendo, guitarra tá solando Galera apaixonada, escuta essa pancada Luan e Dorival, tá chegando na palada Galera tá dançando a mulherada, requebrando Teclado só batendo, guitarra tá solando Guitarra tá tocando a mulherada, só gritando Pode crer, mano, que nós tamo agitando Teclado está assolando a mulherada, só gritando Arroz secado, mano, tamo chegando Teclado está tocando a mulherada, só gritando Pode crer, mano, que nós tamo agitando Teclado está assolando a mulherada, só gritando Arroz secado, mano, tamo chegando Luan e Torival, os campeões do forró Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que vou guardar todo esse amor Que tenho aqui me falar Como é que vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da tua boca E não poder beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de um árvore E me disser que se apaixonou por alguém É esse dia Justamente esse dia Eu não quero que aconteça E nossa amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de um árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia E se um dia eu não quero que aconteça E nossa amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi E toda vez que você me disser oi E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo A saudade que marra é do tempo de criança Quando liga pra TV Não existia você Você tirou de mim Toda infância Porque estou arrependido Porque não sou mais criança Ô Brasil, ela chegando aí É desse jeito, hein? No ano e Torival Os campeões do forró Quando era criança não era assim Tudo que eu mais queria era se divertir Ligar a TV e se impressionar Com os desenhos que passavam lá Quem não fazia eu chorar Hoje estou adolescente Estou arrependido Você só quis acabar comigo Hoje estou arrependido Comigo é seu! A saudade que marra é do tempo de criança Quando ligava a TV Não existia você Você tirou de mim Você tirou de mim Toda infância Hoje estou arrependido Porque não sou mais criança Você tirou de mim Toda infância Hoje estou arrependido Porque não sou mais criança Quando era criança não era assim Tudo que eu mais queria Tudo que eu mais queria era se divertir Ligar a TV e se impressionar Com os desenhos que passavam lá Que não fazia eu chorar Hoje estou adolescente Estou arrependido Você só quis acabar comigo E hoje estou arrependido Comigo é seu! A saudade que marra é do tempo de criança Quando ligava a TV Não existia você Você tirou de mim Toda infância Hoje estou arrependido Porque não sou mais criança Você tirou de mim Toda infância Hoje estou arrependido Porque não sou mais criança Lua e Torival Os campeões do forró Pisa que vem Pisa que vai Arrô! Eu sou caminhoneiro, hein? Sou caminhoneiro Gosto muito de dinheiro Gosto de viajar E também de trabalhar Gosto de farrear Caminar no caminhão Arrumei uma namorada Que é lá do Maranhão Olha que eu sou caminhoneiro Gosto muito de dinheiro Gosto de viajar E também de trabalhar Gosto de farrear Caminar no caminhão Arrumei uma namorada Que é lá do Maranhão Caminhoneiro não É mole não Fica na gabina Do caminhão Quando entra na gabina Preste muito atenção Que ele vai ligar o rádio E tocar o campeão E toma um isqueiro Portado e até o Red Bull Caminhoneiro senta muito E não é pra qualquer um Quando chego na cidade Gosto de arrancar dinheiro Eu sou caminhoneiro Gosto muito de dinheiro Gosto de viajar E também de trabalhar Gosto de farrear Caminar no caminhão Arrumei uma namorada Que é lá do Maranhão Olha que eu sou caminhoneiro Gosto muito de dinheiro Gosto de viajar E também de trabalhar Gosto de farrear Caminar no caminhão Arrumei uma namorada Que é lá do Maranhão Caminhoneiro não É mole não Fica na gabina Do caminhão Quando entra na gabina Preste muito atenção Que ele vai ligar o rádio E tocar o campeão E toma um isqueiro Portado e até o Red Bull Caminhoneiro senta muito E não é pra qualquer um Quando chego na cidade Gosto de arrancar dinheiro Eu sou caminhoneiro E eu assisto o tempo inteiro E toma um isqueiro Portado e até o Red Bull Caminhoneiro senta muito E não é pra qualquer um Quando chego na cidade Gosto de arrancar dinheiro Eu sou caminhoneiro E eu assisto o tempo inteiro Luan e Torimal Os campeões do forró A noite vai ter lua cheia Tudo pode acontecer A noite vai ter lua cheia Tudo pode acontecer A noite vai ter lua cheia E eu amo Vem me ver Tem a ver com o mar Como o ar celular É o amor que me incendeia Vou sair de mim Tão leve como o ar E agradar minha sereia E se ela me chama E quiser me amar Eu vou Eu vou Eu vou Seca em случай Tudo a ver com o mar A noite vai ter lua cheia A noite vai ter lua cheia Tudo pode acontecer A noite vai ter lua cheia E eu amo, vem me ver E pra cantar com nós, eu quero convidar Carne e os alvos, o Ferinha Simbora, Ferinha O prazer é todo meu, Luan e Dorival Os campeões do forró Vou amar demais, quero estar em paz Pronto pra ser todo seu Vou amar demais, quero estar em paz Entre nós só sexo e Deus Se ela me chamar e quiser me amar Eu vou, eu vou Segue-se em manjar, tudo a ver com o mar A noite vai ter lua cheia A noite vai ter lua cheia Tudo pode acontecer A noite vai ter lua cheia Quem eu amo, vem me ver Ai papai Eu só quero lembrar Que a luz da lua vem do sol Simbora Ai papai Eu só quero lembrar Que a luz da lua vem do sol Vem do sol Valeu Luan e Dorival Sucesso, aquele abraço pra você Valeu Carlos e os alvos Esse cara é Ferinha Luan, vamos mandar um alô especial pro compositor dessa música O nosso amigo Jesus dos Teclados Escreve seu nome no vidro do carro Passa o tempo todo sem ano Acordado E você não vê O meu guarda-roupa tem a foto sua Fica imaginando você toda lua Só eu e você Fica aqui sofrendo Se chama dono Fica amanhecido como um cão sem dono Só falta você Sem você ainda tem alegria Minha escuridão não vende a luz do dia A dona é você Ai você não percebe Vou fingir que não vê Estou a flor da pele Não nasci pra sofrer Se você ama, perdoa Sabela, perdoa Sabela, perdoa Vamos viver numa boa Sabela, boa Sabela, boa Se você ama, perdoa Sabela, perdoa Sabela, perdoa Vamos viver numa boa Sabela, boa Sabela, boa Escreve seu nome no vidro do carro Passa o tempo todo sem ano Acordado E você não vê Um branco da roupa tem a foto sua Fica imaginando você toda lua Só eu e você Fica aqui sofrendo Se chama dono Fica amanhecido como um cão sem dono Só falta você Fica amanhecido como um cão sem dono Fica amanhecido como um cão sem dono Fica amanhecido como um cão sem dono Sabela, boa Sabela, perdoa Sabela, perdoa Sabela, perdoa Vamos viver numa boa Sabela, boa Numa boa Luan e Torival Os campeões do forró Alô, galera apaixonada Mais um aí, hein Manda abração aí pra galera da Santa Rosa Galera do Matão Tança e balança Busquei o brilho do seu olhar E não encontrei Te procurei em ruas e praças Sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Será onde ela anda Com quem está Em quem pensará Em quem pensará Em quem pensará Toda noite eu saio Procura Pra te encontrar Avanço o vermelho do transo Corfeito em teu olhar Onde estará Onde estará Onde estará Será onde ela anda Com quem está Em quem pensará Em quem pensará Será Será onde ela anda Onde estará Onde estará Em quem pensará Em quem pensará Em quem pensará Você partiu Você partiu Com meu coração E foi embora Nem dizendo agora Chora Mas eu não vou chorar Com você Eu vou beber Vou cantar Vou chorar Hoje eu durmo Na porta de um bar Eu sou cachorro Pode falar Hoje eu cheguei E bati na porta Ela não abriu Meu coração por dentro Feriu Com aquele jeito Ela me olhou Pegou as coisas E foi embora Nem dizendo agora Nem dizendo agora Chora Porque disse que homem Não chora Ela me olhou Pegou as coisas E foi embora Nem dizendo agora Chora Porque disse que homem Não chora Você partiu Você partiu Com meu coração E foi embora Nem dizendo agora Chora Mas eu não vou chorar Com você Eu vou beber Vou cantar Vou chorar Hoje eu durmo Na porta de um bar Eu sou cachorro Pode falar E agora pra cantar com a gente Eu quero convidar nossos amigos Oscaungas.com, hein? Chega pra cá, garotos! Deixa com a gente, Luiz Orval Estamos chegando, parceiros! Hoje eu cheguei E bati na porta Ela não abriu Meu coração por dentro Feriu Não daquele jeito Ela me olhou Pegou as coisas E foi embora Me dizendo agora Chora Porque dizem que homem Não chora Ela me olhou Pegou as coisas E foi embora Me dizendo agora Chora Porque dizem que homem Não chora Você partiu O meu coração E foi embora Me dizendo agora Chora Mas eu não vou chorar Por você Eu vou beber Vou cantar Vou chorar Hoje eu durmo Na porta de um bar Esse cachorro Pode falar Valeu Nesse boteco Eu sou freguês Lulano Eu vou beber Eu vou beber A minha intimidez Eu quero beber Toda de uma vez Nesse boteco Eu sou freguês Alô meu amigo Rosemite Copia meu filho Copia Música Quando acordo cedo Minha perna bombia Sozinho fico com medo Será que meu fim está? O povo estão falando Você vai desmaiar Só que não Só que não Tô nem aí Põe em mim que eu vou pagar Já tô ficando rico É só eu embriagar Eu vou beber Eu vou beber a todas Eu quero é perder A minha intimidez Eu quero é beber Toda de uma vez Nesse boteco Eu sou freguês Eu vou beber a todas Eu quero é perder A minha intimidez Eu quero é beber Toda de uma vez Nesse boteco Eu sou freguês Eu vou beber a todas Eu quero é perder A minha intimidez Eu quero é beber Toda de uma vez Nesse boteco eu sou freguês Eu vou beber a todas Eu quero é perder a minha intimidez Eu quero é beber toda de uma vez Nesse boteco eu sou freguês Luan e Choriba, os campeões do forró Alô meu brother, João Amairo Em arrasta o cantinho Escuta essa aí, ó E eu estou aqui no bar Tomando uma cerveja Estou aqui sozinho Vem logo minha princesa Fica do meu lado Aqui na minha mesa Se eu estou te convidando Pode confiar Vem logo minha princesa Hoje eu vou te deixar Tudo é por conta minha Tudo eu vou pagar Peguei meu celular Só pra te ligar Minha princesa Peguei pra te chamar Pra me dar uma cerveja Comigo na minha mesa Peguei meu celular Só pra te ligar Minha princesa Peguei pra te chamar Pra me dar uma cerveja Comigo na minha mesa Te quero mandar um abraço especial Pra minha mãe Maria Aparecida E eu estou aqui no bar Tomando uma cerveja Estou aqui sozinho Vem logo minha princesa Fica do meu lado Aqui na minha mesa Se eu estou te convidando Pode confiar Vem logo minha princesa Hoje eu vou te deixar Tudo é por conta minha Tudo eu vou pagar Peguei meu celular Só pra te ligar Minha princesa Peguei pra te chamar Pra me dar uma cerveja Comigo na minha mesa Peguei meu celular Só pra te ligar Minha princesa Peguei pra te chamar Pra me dar uma cerveja Comigo na minha mesa Peguei meu celular Só pra te ligar Minha princesa Peguei pra te chamar Pra me dar uma cerveja Comigo na minha mesa Peguei meu celular Só pra te ligar Minha princesa Peguei pra te chamar Pra me dar uma cerveja Comigo na minha mesa Eu vou perder Você acreditou em ponto de falar Você casou com uma pessoa errada Eu te deixei apaixonada E aí garçom, traz cerveja gelada Não dormi de madrugada Estou apaixonado Estou abandonado Luan e Torval Os campeões do papal Conta sua história Fala do passado Na minha memória Está você indo embora Agora estou chocado Me deixou apaixonado E eu estou aqui E não consigo mais dormir Eu vou perder Você acreditou em ponto de falar Você casou com uma pessoa errada Eu te deixei apaixonada E aí garçom, traz cerveja gelada Não dormi de madrugada Estou apaixonado Estou abandonado E pra contar com nós Eu quero convidar O chonado do forró Arrô E aí Lula e Val Deixa com a gente Viva comigo Conta sua história Fala do passado Na minha memória Está você indo embora Agora estou chocado Me deixou apaixonado E eu estou aqui E não consigo mais dormir Eu vou beber Você acredita em pontos de falar Você casou com uma pessoa errada Eu te deixei apaixonada E aí garçom, traz cerveja gelada Não dormi de madrugada Eu estou apaixonado Eu estou abandonado Foi um prazer cantar com nossos amigos O Rony Dorival Sucesso pra vocês garotos Luan e Dorival E os campeões do forró Você sobe até que quando termina com ele Você só me procura quando está com raiva dele Você disse que nunca mais quer ver a cara dele Você disse que nunca mais quer ver a cara dele É só ele telefonar Eu ganho fé na bunda Vocês terminam no domingo E voltam na segunda A mesma mão que me abalça a mão que me abalça a mão que me abunda A água que me mata ser de água que me inunda Isso vai ter ficção Isso vai ter ficção E vai ser agora Agora, não quero confusão, no meu coração, saiba que agora, isso vai temer que eu sei, e vai ser agora. Prazer por prazer, não quero nem saber, estou caindo fora. É só ele telefonar, eu ganho um pé na bunda, vocês terminam no domingo, e voltam na segunda. A mesma mão que me aval, a mão que me abunda, e a água que me mata, sempre a água que me inunda. Agora, não quero confusão, no meu coração, saiba que agora, isso vai temer que eu sei, Eu sei, agora, prazer por prazer, não quero nem saber, estou caindo fora. Foi você que quis assim, vou sair da sua vida. Foi você que escolheu, e disse que tá decidida, e não quer saber de mim, me arranjou outro amor, ainda bem que me avisou. Se você não me queria, porque todos esses dias, você mente me usou. Mas se um dia, a saudade me apertar, pode ir voltando, que eu estarei a desesperar. Foi você que quis assim, vou sair da sua vida. Foi você que quis assim, vou sair da sua vida. Foi você que quis assim, vou sair da sua vida. Foi você que quis assim, vou sair da sua vida. Pode se apertar, pode ir voltando, que eu estarei a desesperar. Luan e Toribá, os campeões do forró Estou de coração ferido, já não sei mais quem sou eu O seu amor faz tanta falta e a saudade me bateu Estou liso e estou jogando, eu já sou o outro meu O meu sorriso foi embora, já tentando encontrar você Volta pra mim Venha ver de perto a minha vida Eu já não sei O que fazer de novo eu te não cuida Vem me ajudar Cicatrizar de vez essa ferida Volta pra mim E vem fazer de vez a minha vida Estou de coração ferido, já não sei mais quem sou eu O seu amor faz tanta falta e a saudade me bateu Estou liso e estou jogando, eu já sou o outro meu O meu sorriso foi embora, já tentando encontrar você Volta pra mim Venha ver de perto a minha vida Eu já não sei O que fazer de novo eu te não cuida Vem me ajudar Vem me ajudar Cicatrizar de vez essa ferida Volta pra mim E vem fazer de vez essa ferida E vem fazer de vez a minha vida Vem me ajudar Vem me ajudar Os campeões do forró Edilane, vem pra cá morar comigo Fica sem você aqui, eu não consigo Edilane, vem pra cá morar comigo Fica sem você aqui, eu não consigo Viver longe de você não quero mais Viver longe de você é um castigo Viver longe de você não quero mais Viver longe de você é um castigo Tem que ser assim, assim tem que ser Você gosta de mim, eu gosto de você Tem que ser assim, assim tem que ser Você gosta de mim, eu gosto de você É de longe, vem pra cá morar comigo Ficar sem você aqui eu não consigo É de longe, vem pra cá morar comigo Ficar sem você aqui eu não consigo Viver longe de você não quero mais Viver longe de você é um castigo Viver longe de você não quero mais Viver longe de você é um castigo Tem que ser assim, assim tem que ser Você gosta de mim, eu gosto de você Tem que ser assim, assim tem que ser Você gosta de mim, eu gosto de você Tem que ser assim, assim tem que ser Você gosta de mim, eu gosto de você Tem que ser assim, assim tem que ser Você gosta de mim, eu gosto de você Luan e Toribá, os campeões do futebol Ela foi embora e não voltou Essa paixão não passa de uma ilusão Foi esse amor que me maltratou Foi esse amor que me maltratou Então faz, faz de conta que não me quer mais Você foi embora e não voltou mais O seu amor já não me satisfaz Então faz, faz de conta que não me quer mais Você foi embora e não ligou mais O telefone já não chama mais Ela foi embora e não voltou Essa paixão não passa de uma ilusão Foi esse amor que me maltratou Foi esse amor que me maltratou Então faz, faz de conta que não me quer mais Você foi embora e não voltou mais O seu amor já não me satisfaz Então faz, faz de conta que não me quer mais Você foi embora e não ligou mais O telefone já não chama mais Lua e Torival Os campeões do forró Coração apaixonado que sofre bastante Eu daria minha vida pelo beijo seu Meio o som do carro e passo por lugar marcante Lembrando dos lindos momentos que a gente vive Quando você está tão longe e machuca por dentro Lembrando dos repostos lindos e do seu ardeus Com a cerveja na mão e você na memória Vou voltar pra casa agora já amarecer Eu tenho tirado meu pensamento Beba a noite inteira e penso Mas ela não quer sair Coração Traz cachaça e cerveja Hoje eu vou virar a mesa Hoje eu não saio daqui Hoje eu vou virar a mesa Hoje eu não saio daqui Quando você está tão longe e machuca por dentro Lembrando dos repostos lindos e do seu ardeus Com a cerveja na mão e você na memória Vou voltar pra casa agora já amarecer Meu Deus Tira ela do meu pensamento Beba a noite inteira e penso Mas ela não quer sair Coração Traz cachaça e cerveja Hoje eu vou virar a mesa Hoje eu não saio daqui Meu Deus Tira ela do meu pensamento Beba a noite inteira e penso Mas ela não quer sair Coração Traz cachaça e cerveja Hoje eu vou virar a mesa Hoje eu não saio daqui Hoje eu vou virar a mesa Hoje eu não saio daqui Luan e Toribá Os campeões do forró As vezes é preciso esquecer o que passou As vezes é preciso seguir por outra estrada Alguém que a gente ama tanto vai embora E a gente chora E a gente chora A gente chora Chora de saudade Chora de amor E tudo fica triste Depois que tudo acabou Chora de amor Chora de paixão Chora de paixão Chora todo dia Quando o amor se acaba Foja a alegria As vezes é preciso esquecer o que passou As vezes é preciso seguir por outra estrada Alguém que a gente ama tanto vai embora E a gente chora A gente chora Alguém que a gente ama tanto vai embora E a gente chora E a gente chora A gente chora Chora de saudade Chora de amor E tudo fica triste Depois que tudo acabou Chora de paixão Chora todo dia Quando o amor se acaba Foja a alegria Música 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 Alô Sandrinho no DS Estúdio Alô Dori Show Esse é moral hein Luan e Torival Os campeões do Forró Música Quando a solidão aberta A gente só erra Estou saindo de São Paulo A encontro dela Estou aqui na rodovia Alô com de paixão Como a Goiânia Coração na mão Eu sei que ela me espera Vem no Brasil eu vou te procurar Se eu te procuro e você não está Eu vou pra Goiânia Preciso te encontrar Alô Goiânia Estou chegando por aqui Ao encontro da minha vida Goiânia E mora aqui Alô Goiânia O daqui eu não saio mais Vizei no chão Goiânia E pra São Paulo Eu não volto mais Quando a solidão aberta A gente só erra Estou saindo de São Paulo Ao encontro dela Estou aqui na rodovia Alô com de paixão Como a Goiânia Coração na mão Eu sei que ela me espera Vem no Brasil eu vou te procurar Se eu te procurar e você não está Eu vou pra Goiânia Preciso te encontrar Alô Goiânia Estou chegando por aqui Ao encontro da minha vida Goiânia E mora aqui Alô Goiânia Goiânia O daqui eu não saio mais Vizei no chão Olhando E pra São Paulo Eu não volto mais Vem olhando pro mar Eu grito o seu nome Grito o seu nome Viviane E olhando pro mar Eu grito o seu nome Grito o seu nome Viviane Lula e Torical Os campeões do mar A você é um sinal vermelho Pra te encontrar Caso excesso de amor No meu coração Viviane Eu te amo Quero te amar Confesso que já mudei Quero o seu perdão No alto é fim de fumar Fico e imagina No seu corpo brasilhado E o sol da manhã Cinco horas da manhã Já estou a voltar Eu sou um louco apaixonado E eu sou seu fã E olhando pro mar Eu grito o seu nome Grito o seu nome Viviane Viviane E olhando pro mar Eu grito o seu nome Grito o seu nome Viviane A você é um sinal vermelho Pra te encontrar Caso excesso de amor No meu coração Viviane Eu te amo Quero te amar Confesso que já mudei Quero o seu perdão No alto é fim de fumar Fico imaginando O seu corpo brasilhado Do sol da manhã Cinco horas da manhã Já estou a voltar Eu sou um louco apaixonado E eu sou seu fã E olhando pro mar Eu grito o seu nome Grito o seu nome Viviane E olhando pro mar Eu grito o seu nome Grito o seu nome Viviane Luan e Torival Os campeões do rock Hoje eu não tenho horas Pra voltar pra casa Hoje eu tô daquele tipo Querendo beber Hoje eu vou sair pra rua Eu não sei pra onde ir Hoje eu não tô pra ninguém Eu só quero você Vou inventar uma viagem Pra ficar com ela Estou morrendo de saudade Querendo te ver Querendo te ver Não desliga o celular É pra não dar na cara Sei que vão saber Que eu estou na paz Se ela me ligar Eu não posso atender Eu não posso atender Eu não estou na verdade Eu não posso atender Eu não sei se pra você Hoje eu não tenho ordens pra voltar pra casa Hoje eu tô daquele tipo querendo beber Hoje eu vou sair pra rua, eu não sei pra onde ir Hoje eu não tô pra ninguém, eu só quero você Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Estou morrendo de saudade, querendo te ver Quando eu ligo o celular, é pra não dar na cara Sei que vão saber que eu estou na paz Se ela me ligar, eu não posso atender Vou ligar lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde a chuva desabou Liga lá em casa, conta um stop e fala uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fogo, meu carro quebrou Vou ligar lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde a chuva desabou Liga lá em casa, conta um stop e fala uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fogo, meu carro quebrou Fala que eu estou na casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que eu estou na casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que eu estou na casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que eu estou na casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que eu estou na casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que eu estou na casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que eu estou na casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que eu estou na casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que eu estou na casa, fala que hoje eu não vou voltar E aí 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 E aí